Fala aí rapaziada, beleza? Pô então, o jogo do Ceará e Cuiabá lá que tava 1x1 né? O Ceará tinha acabado de empatar o jogo, tava tudo na paz Aí o povão foi vaiar a Cearamor lá, porque eles já não tão se entendendo já há algum tempo E os caras da Cearamor se acharam no direito de querer bater lá nos coroas lá, mano Aí parece que o pessoal da Aliança coloca os coroas e deu o que eu vou mostrar pra vocês aí nos vídeos aí Deu uma grande confusão, o pessoal teve que descer pro gramado aí com um monte de criança Vão o Io! Vão o goberássado! Vão o goberássado! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.